E aí galera do canal Infornet TV, tudo bem com vocês? Mas nesse domingo, abençoado por Deus, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esses são os votos do canal Infornet TV. Se você não for inscrito no canal Infornet TV, se inscreva no canal Infornet TV. Ative o sino para receber todas as notificações do canal Infornet TV. Nesse domingo, abençoado por Deus, eu venho trazer conhecimento para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu quero deixar uma reflexão para vocês e um recadinho para vocês. Primeiramente, vamos fazer o bem sem ver a quem. Esses são os votos do canal Infornet TV. Se você vê uma pessoa que está precisando, sempre ajude aquela pessoa que você vai ter muito Deus no coração. Esses são os votos do canal Infornet TV. Segundo recadinho, se você quiser comprar um box top, um box homologado pela Anatel, tudo certinho. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. Com a tecnologia 8K, que nem chegou no Brasil ainda. Que a gente vai falar da tecnologia 8K. Um box que vai fazer a alegria de toda a sua família. Um box que vem 80 mil em conteúdo para você. Suporte técnico de segunda a sexta-feira. Você não paga nada por mês. Quatro servidores aleatórios. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. É muita coisa, né? Então, como que a gente faz para comprar? Nosso Televendas está aparecendo no seu monitor. E na descrição desse vídeo. Já anotou nosso Televendas? Vou deixar um tempinho aí. Anotou, né? Então, pronto. Se você quiser comprar um box top, a alegria de toda a sua família. Você pode comprar no nosso Televendas da Infornet TV. Nossa certificação está na descrição desse vídeo. Quero falar para vocês que todo o conteúdo da Infornet TV é propriedade da Infornet TV. Esse é um vídeo 100% legal para vocês. A gente vai explicar para vocês quando vai chegar a tecnologia 8K em streaming no Brasil. Vou te explicar um pouquinho também da tecnologia 4K e da tecnologia Full HD. Que são tecnologias com alta qualidade de pixels. Tá bom? Você quer saber mais? Depois da nossa vinheta, família! Depois da nossa vinheta, vamos para o nosso vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quando vai chegar o 8K no Brasil. Quero falar para vocês que a Infornet TV já está lançando toda a linha da Infornet TV e TV Box em 8K para vocês. Já falei do TV Box. É um TV Box que você pode utilizar com toda a sua família. Com a qualidade top. Eu já falei todas as qualidades para vocês. Quero falar para vocês que todo esse conteúdo mostrado nesse vídeo é propriedade da Infornet TV. Todos os nossos boxes é homologado para vocês. E esse é um vídeo de utilidade pública para vocês. Um vídeo para vocês saberem de tecnologia. Sabemos que no Brasil já tem televisão em 8K. Já tem televisão em 8K. Vocês podem ver aí. TV em 8K. Já é fabricada a linha QLED da Samsung em 8K. Mas hoje a gente não tem nem muito conteúdo nativo em 4K. É verdade. A gente não tem muitas produções em 4K. Vou falar para vocês a diferença da tecnologia Full HD 4K e a tecnologia 8K. Primeiramente eu vou começar falando para vocês que a tecnologia 8K vai chegar em streaming. Qualidade de produção em 8K está previsto para chegar em junho de 2024. E a tecnologia 8K vai chegar em 8K. Vou falar para vocês a diferença da tecnologia Full HD para a tecnologia 8K. Primeiro eu vou falar Full HD para a tecnologia 8K. A diferença de pixels e a diferença de pixels e a diferença de imagem é 16 vezes melhor. Se você já acha tecnologia Full HD boa é 16 vezes melhor a tecnologia 8K. Agora vamos diminuir um pouco a distância. 4K para 8K. A diferença de pixels e a tecnologia de imagem é 4 vezes melhor a tecnologia 8K. O que é a tecnologia 4K. Sabemos que no Brasil temos poucas produções em 4K nativas. Mas já temos produções em 4K. Produção ao vivo, produções já em 4K. Então a tecnologia 8K está prevista para chegar em junho de 2024. Mas Jorge, qual a tecnologia e o que eu preciso para sair na frente de todo mundo? Um vídeo exclusivo para vocês no YouTube com a tecnologia 8K. Já vou falar para vocês exclusivo. E vocês já tem que se inscrever no canal e deixar o like. Porque eu já vou falar para vocês a configuração exclusiva. Já para vocês já ter o 8K. Quando vocês colocam o 8K. Vocês já sabem o que você precisa para chegar a essa tecnologia 8K. Como chegou o 5G no Brasil. Tá? Então em primeira mão para vocês. Streaming no Brasil. Previsto para chegar em junho de 2024. Produções nativas em 8K. Já falei para vocês a qualidade de imagem. A diferença de Full HD para 4K e 8K. Agora eu vou te falar a configuração que você precisa. Primeiramente você precisa de uma televisão que ela tenha já a tecnologia 8K. A tecnologia 8K. E também um TV Box em 8K. Tá? Que ele já pegue a tecnologia em 8K. Tá? Porque não adianta você pegar uma televisão que ela não seja 8K. Que ela não vai fazer a resolução de pixels em 8K para vocês. Eu tenho que falar uma língua que você entenda. Não a língua técnica. Essa aqui é uma língua do povão. Para você entender. É um vídeo de utilidade pública para vocês. Então vocês tem que ter um TV Box em 8K. Uma TV em 8K. Por que Jorge? Eu não compro só a TV e não compro TV Box. É totalmente diferente. Para você utilizar streaming. Você precisa de dois processadores bons. O primeiro processador. Ele fica para gerenciar o sistema operacional Android. E o segundo processador fica para áudio e vídeo. Como a Infernet TV. Ela trabalha com 16GB de memória RAM no primeiro processador. E 16GB de memória RAM no segundo processador. O primeiro processador fica para gerenciar o sistema operacional Android. E o segundo processador fica para áudio e vídeo. Nas TVs. Para streaming. Ah, mas pode desenvolver em outra plataforma e tudo. Mas para você desenvolver com a qualidade. Você precisa ter dois processadores. E não um processador. Para você desenvolver bem. Não um processador escravo do outro. Então é muito importante ter um TV Box. Agora vamos para as configurações de internet. Para você receber a tecnologia 8K. Você vai precisar no mínimo de 40MB. Mínimo de 40MB. A internet é medida por três fatores. Velocidade. Força. Que é a taxa de upload. Você vai precisar de 10 de taxa de upload. E o PIN. O PIN é a resposta do servidor. Quando você se conectar a qualquer site. É aquela resposta rápida que você vai ter ao site. Então o PIN é isso. Então você precisa ter 40MB do mínimo de internet. 10 de taxa de upload. E um PIN bom. Que é a resposta. Para você receber a tecnologia 8K. Nativa. Está prevista para chegar em junho de 2024. A transmissão nativa em 8K. Temos um déficit muito grande da tecnologia 4K. Mas já temos muito conteúdo em 4K também. Já feito nativo em 4K. E nesse vídeo eu expliquei para vocês a diferença da tecnologia Full HD. da tecnologia 4K e da tecnologia que vai chegar a 8K. Vou explicar para vocês também nesse vídeo. Para você ter a tecnologia SD. SD 5MB. HD 7MB. Full HD 10MB. E o resto eu já falei para vocês. 4K 15MB. 8K 40MB. 10 taxa de upload. E lembrando a vocês que a internet é medida por 3 fatores. De novo. Velocidade. Força. E o PIN da internet. Ela é medida por 3 fatores. Não adianta você ter 400MB de internet e ter 10 de taxa de upload. Ela vai ter velocidade e não vai ter força. Então essas são dicas técnicas para vocês. Como você ter e como você se preparar para a tecnologia 8K. Como chegou o 5G no Brasil. Está entendendo? A gente está explicando em primeira mão para vocês. Como vocês vão receber a tecnologia 8K. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de utilidade pública. Um vídeo técnico para vocês. Para vocês saberem tudo da tecnologia 8K. Quando chegar no Brasil. Exclusividade do canal Infornet TV. Muito obrigado. Espero que vocês passem um bom domingo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo domingo. Se papai do céu quiser. E tenho certeza que ele quer. E ajude o próximo sempre. Que você vai ter muito Deus no coração. Muito domingo. É muito... Um bom domingo para vocês. E fica com Deus. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.